E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, com a voz bem roquinha. Bom galera, estamos aqui hoje pra fazer um vídeo de Mirfor, um vídeo de dicas pra galera que tá começando a jogar agora e também pro pessoal que já tá jogando há algum tempinho. Tivemos uma atualização recente aqui em Mirfor que foi adicionada uma coisa que muita gente ainda não viu, ainda não se atentou, que é sobre o Codex. Codex tem coisa nova. Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar pelos últimos dois dias sem vídeo no canal. Eu tô realmente muito ruim, minha garganta inflamou de uma forma que eu fiquei sem voz, então não tinha como eu gravar vídeo pra vocês, mas agora tá começando a voltar. Vou fazer esse esforço aqui pra trazer vídeo no canal. Galera, é o seguinte, o vídeo vai ser bem rapidinho, até porque as coisas aqui estão complicadas. Aqui na loja, né galera, nas últimas atualizações aí, na última na verdade que recebemos aí, que foi uma atualização que deixou o servidor paralisado por algum tempo, nós recebemos aqui dentro do limitado esses itens aqui que custam 100 mil de cobre, né? Então temos aqui um, dois, três, quatro itens, tá? Cada um desses itens aqui é respectivo por uma coisa lá dentro do nosso querido Codex, galera. Então se a gente vir aqui dentro do Codex e vocês virem aqui por tempo limitado, vocês vão ver que existem aqui a possibilidade de a gente colocar esses itens no Codex. E só serve pra isso, tá galera? Não tem nenhuma outra funcionabilidade, porém, são atributos muito interessantes, como por exemplo aqui, ó, aumento do dano de ataque de PVP em 2%. Muito bom isso daqui, galera, ajuda demais o nosso personagem. Ó, aumento de todo o dano de ataque aqui, ó, né? Então a gente vai ter aqui um aumento legal. Ó, aumento de danos em monstros, 6%. Mano, isso aqui é muita coisa, é muito porcentual. E aumento aqui de gantisp em caça em 4% com esse amarelinho aqui. Então ele veio num preço bem acessível. Vocês estão percebendo aqui que existem dois, né, que a gente pode colocar. Porque o primeiro dá pra comprar com cobre. O segundo, vou mostrar pra vocês agora. Vou abrir aqui a loja novamente, vamos lá, em limitado. Eu vou comprar aqui pra vocês, então, todos aqui, né? Porque eu tô aqui na minha conta secundária, minha conta de farm. Mas também não pode esquecer de evoluir a conta, né, galera? Daqui a pouco vai abrir aí pra gente poder vender. Minha galera aí tá ligada aqui, o negócio vai movimentar a grana, certo? Então eu tô upando aqui a minha conta secundária também, tô investindo nela. Então aqui, galera, o que nós temos aqui são a primeira compra em cobre. E a segunda compra é em 29 dólares. Nossa, Bidu, 29 dólares é muito caro. Mas se vocês pararem pra poder ver fora o item, a gente também vai ganhar aqui ouro, né? 1.220 de ouro, que é o mesmo preço, 29 dólares, aqui na loja de ouro, galera. Se você vir aqui na moeda de ouro, ó. Eu, por exemplo, nessa conta aqui, nunca comprei nenhuma vez o pacote de 29 dólares, né? Então ele dá 2.220 mais 2.220. A primeira compra sempre vai ser assim. Se você já comprou alguma vez esse valor, a sua compra só vai ser 1.220, tá? E não vai ser mais essa duplicada aqui, tá? Então vocês tem que entender que aqui você vai estar ganhando, além do item, né? Pra você colocar no códex pela segunda vez. Você também vai ganhar aqui o item em ouro. Então eu comprei ali os meus, né, galera? Eu vou colocar aqui no meu códex. Então é bem simples, é só você vir aqui. E tanto faz, tanto de cima quanto de baixo, ó. Não muda nada, tá? É a mesma coisa pros dois. Então eu vou registrar aqui todos os nossos. Vocês podem ver que eu tô começando a ganhar aqui alguns atributos de efeito geral. Vou colocar mais um. Vamos colocar o outro. E vamos colocar por fim o último aqui, ó. Muito bonitinho essas animações aqui, mas elas atrapalham mais do que ajudam, né? Podia ser um negocinho mais rápido. Show, fechou. Colocamos então todos aqui. Ganhamos todos os atributos. E são atributos permanentes, tá, galera? Esses itens são limitados. Então vai sair da loja, tá? Em algum momento, ó. 27 do 9 foi quando entrou. E vai sair no dia 3 do 11 de 2021. Então fiquem ligados aí. Aproveitem pra poder utilizar esses itens no códex o quanto antes. Ah, Bidu, não consegui aproveitar. Vai ficar sem. A mesma coisa, galera. Serve pro anel, tá? Existe esse anel aqui, que é o anel do servidor. Esse anel aqui, todo mundo que utilizou o código, né? Ali da pré-ordem do jogo, conseguiu aqui, então, esse anel. A minha conta secundária não tem, mas a minha conta principal, que é essa daqui, ela já tem esse anel, tá? Inclusive, ela tá equipada por enquanto, porque eu vou esperar mais pra frente, quando eu fizer outro anel azul, pra trocar. Pra não perder poder. Tô com 40k de poder ali ainda, tô lutando pra aumentar meu poder, fechar várias e várias coisas. Enfim, por exemplo, pra frente eu vou fazer um vídeo explicando sobre como aumentar o poder do seu personagem, tá? Então, eu tô aqui com o anel ainda. Mas na minha conta aqui secundária, infelizmente, eu não consegui esse anel. Eu não consegui o código, porque eu cheguei a usar lá no servidor NA, tá bom? Então, galera, é isso que eu queria falar pra vocês. Utilizem aqui o códex. Se alguém tiver uma graninha reservada, ou farmou bastante com as Draco aí, quer reinvestir no jogo, tá aí uma boa opção pra você reinvestir. Tem algumas coisas aqui, como, por exemplo, o dano de PVP, muito legal. Na verdade, tudo aqui é bem interessante, né? Mas principalmente o dano de PVP aqui, e também o dano de monstros, tá? Pra facilitar um pouquinho aqui o nosso up do jogo. Experiência também é legal, mas dá pra comprar o passe. Acho que vale mais a pena comprar o passe do que comprar isso daqui. E também eu quero ver se eu faço um vídeo mais pra frente falando um pouquinho com vocês sobre o passe. Galera, então basicamente esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece de avaliar aqui. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Desculpe pela voz muito rouca. Tô louco pra tossir, mas eu não posso, porque eu tô gravando. E é isso. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.